Fala galerinha cheirosa do meu canal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu venho falar de um perfume de natura, biografia Inspire, né? Que muita gente tá show de água de chuchu, mas não entendeu realmente a proposta dele, né? Eu sempre falo que cada perfume tem uma proposta. Tem perfume que tem proposta de chegar chegando, de ser um perfume noturno, oriental, potente, sedutor. E tem perfumes que são mais pro dia, são mais segunda pele, são mais calorão. Então é importante ter vários tipos de perfumes aí na sua coleção. Hoje a perfumaria tá muito mais acessível que antigamente, né? Um tempo atrás era tão mais difícil conseguir perfumes, comprar perfumes, né? As pessoas tinham bem menos perfumes. Hoje em dia, eu não sei se é a difusão dessa coisa do perfume, todo mundo falando de perfume. E a facilidade também no pagamento, né? E a perfumaria nacional melhorou, assim, exponencialmente. Melhorou demais, os perfumes estão muito bem feitos. Não tão perdendo em nada, realmente. Sempre falo aqui que a mesma casa que desenvolve perfumes pra Lancome, pra Chanel, desenvolve pra Natura e pro Boticário. Então, os perfumes estão, sim, com muita qualidade. A Natura é uma marca muito fácil de encontrar por aí pra testar, né? Não é difícil. A gente sempre encontra revendedores e tal. E tem o meu revendedor do coração, que é o João, da Glossistore Cosméticos. Tá aqui abaixo, tá? E o cupom OUTUBROROSA garante um desconto especial lá no espaço dele. Ele me mandou, então, gente, esse estojo lindo que veio, então, o perfume. Eu já tinha o perfume, mas na realidade a Natura trocou o frasco, né? Veio, então, o perfume no frasco novo do Biografia, que é esse frasco aqui, né? Todos os Biografia agora estão com esse frasco, que eu achei bem bonito. O outro era esse aqui, ó. Esse frasquinho aqui com algumas flores. Inclusive, o meu veio vazando. Então, sempre que eu vou passar ele, ele vaza um pouquinho. Gente, esse perfume, pra mim, é uma delicinha. Vocês sabem que a Carol ama bombinhas, mas eu super entendi a proposta desse perfume, que ia ser uma coisa segunda pele, aquela coisa, assim, né, do perfume que te abraça, que é uma coisa, assim, que veste como uma segunda pele mesmo, mas não projeta muito, não projeta horrores, pelo menos na minha pele. Veio também o óleo, 150ml, o óleo corporal. Gostei muito, porque como ele tem um cheiro mais levinho, né? Ai, uma delicinha. Porque como ele tem um cheiro mais levinho, dá pra usar até junto com outros perfumes. Legal pra deixar no banheiro, porque eu sou a doida do óleo, uso muito óleo, né? Pele muito seca. Então, vou usar bastante. E esse, então, é o frasco novo. Tem gente falando que mudou. Ai, Carol, ficou diferente, foi reformulado. Eu não achei que mudou nada. Eu testei um no braço, outro no outro. Eu achei bem parecidos. Eu achei que realmente a Natura só quis trocar o frasco, né? Padronizar. Porque agora todas as biografias estão nesse frasco aqui. Então, eu não achei diferentes, não. Esse é um perfume que eu já gostava, né, bastante. Não é um perfume que eu uso tanto, é só mais pra dias bem quentes. Mas como é que agora tá calorão, assim, calorão mesmo, eu acho que ele super combina. E como que é, então, esse perfume? Vamos falar dele. Ele é um perfume, pra mim, fresco. Sabe aquele perfume que ele é floral, mas ao mesmo tempo ele é fresco? Ele traz a lixia. A lixia, eu sempre acho que traz esse toque um pouco mais verde, um pouco mais fresco ao perfume. Assim como o Chloé, ou de Parfum. Traz rosa, a mais jovial de todas. É um perfume nada aquela rosa pesada. É uma rosa super jovial. Traz magnólia e ele tem um fundinho amadeirado. Tem cedro e sândalo. O sândalo costuma dar uma coisa mais quente ao perfume. Mas aqui não é não. Aqui eu achei ele bem fresquinho mesmo. A duração na minha pele desse perfume foi mediana. Eu acho que, assim, eu tenho que acabar reaplicando durante o dia. Se você quiser, assim, uma maior performance, eu acho que tem que acabar reaplicando durante o dia. Em mim ele durou umas quatro horas, mais ou menos. Mas é aquele cheiro que fica rente à pele. E é um cheiro tão jovial, um floral tão gostoso. Sabe aquele floralzinho, assim, bem gostoso mesmo? Não é muito doce. Também não é muito amadeirado. Ele é a coisa ali da flor mesmo. Que ele toque, assim, bem jovial. Uma rosa bem fresquinha, bem jovial. Muito gostoso. Eu achei esse perfume com uma qualidade incrível. Uma delícia. Muita gente, como eu tava dizendo, tá show de água de chuchu. Mas não entendeu que ele é um perfume pra uma proposta mais pra dias quentes mesmo, né? Uma coisa mais, assim, pra calorão. E ele é um floral, gente, magnífico. Eu adoro ele. Eu acho ele um perfuminho, assim, tão feminino. Tão sofisticado, sabe? Ele tem a coisa da elegância, da sofisticação. Então eu acho que super valeu a pena, sim. Então, pra mim, eu acho que super vale a pena, sim. Não é um perfume doce. Não é um perfume modinho. Um floral frutado muito doce, não. Ele é mais a coisa do floral. A coisa mais fresca. A rosinha mais fresquinha, né? Não é um perfume, assim, também. Ai, Carol, ele é totalmente diferente. Ele é uma novidade. Não, ele não é uma coisa diferente. Mas é um perfume muito gostoso. Acho que vocês entenderam aí, né? O que eu tô querendo passar. Essa rosa com essa lixia e magnólia deixou ele um perfume muito jovial, muito dia a dia. E pra mim, ele é um perfume alegre, sabe? Ele passa essa coisa, assim, de ser um perfume alegre, sabe? Que dá um arco, assim, quando a gente tá... Ele tem isso em mim, de me deixar alegre. Então, muito gostoso. Esse veio, então, com o líquido rosa, né? Esse frasco do Biografia, eu achei bem bonito. Tô, então, com dois. Eu não achei diferenças, não. Como eu tava dizendo pra vocês, testei os dois e não achei que mudou, tá? Então, se você procura um perfume dia a dia, aquele perfume, assim, coringa, que vai com tudo, né? Se você gosta de rosa, principalmente, porque ele traz essa rosa, essa lixia, essa magnólia. Foi as notas que eu mais senti nele. Embora ele tenha um sândalo de fundo, eu não senti o sândalo aqui. Se você tá procurando, então, um perfume coringa, dia a dia, gosta de rosa, não é um perfume doce, é uma coisa mais fresca, eu acho que você deve arriscar ele, sim. Muito gostoso. É um perfume, realmente, que eu tô gostando muito e vou usar bastante agora no calor. Bastante, não, né? Porque eu não uso nada bastante. Mas vou usar, com certeza, agora no calor. O óleo, eu não cheguei a testar ainda. Não cheguei a usar nenhuma vez o óleo e depois, eu testando, eu conto pra vocês, tá bom? Mas a textura dos óleos da Natura costuma me agradar bastante. Embora eu não ache que hidratem tanto, né? A linha Cerve é uma linha que eu gosto bastante, mas eu não acho que hidratem tanto quanto o Bio Oil, por exemplo. O Bio Oil hoje é o meu óleo favorito. Aí o cheirinho dele é bem assim, bem do perfume mesmo, bem tranquilinho de até misturar. Eu recebo algumas perguntas, às vezes, as pessoas perguntando, Carol, qual hidratante eu consigo usar com o Criscadrama? Qual hidratante eu consigo usar com o Elia Secreto? Gente, é complicado, porque eu indico sempre um hidratante sem cheiro, né? Porque quando você mistura os cheiros, muda totalmente. E tem hidratante que fixa tanto na pele, né? Que parece que fixa mais que o perfume, né? Tem uma quantidade muito grande de perfume no hidratante. Então, eu indico sempre a usar um sem cheiro. A Natura tem sem cheiro. Várias marcas hoje no mercado já investem em hidratante sem cheiro. Então, eu acho que isso é mais recomendado. Mas esse, como o óleo é o mesmo cheiro do perfume, e o óleo também tem um cheirinho, assim, bem discretinho. Então, eu acho que dá até pra usar junto com outros perfumes, porque realmente é um cheiro bem discreto. E 150ml é um óleo bem grande, né? Ah, esse kit veio desmontado e eu montei, gente. Eu sou péssima pra montar as coisas. Pensa numa pessoa ruim pra montar as coisas. Olha o jeito que eu montei. Eu sei que tá tudo errado, mas eu só queria mostrar pra vocês que a Natura, ela manda tudo desmontado dentro da caixinha, né? Aí a gente vai montar e dá trabalho. Eu sou péssima com montagem. Mas eu só montei realmente pra mostrar pra vocês como a caixinha é bonitinha, né? Como fica bonito presentear com o perfume. Ele veio assim, ó. O perfume e o óleo. Então, fica super show pra presentear, né? Eu acho que é um presente que as pessoas vão gostar. Ele é fácil de dar de presente, porque ele é um perfume... Acho difícil as pessoas não gostar. As pessoas estão reclamando mais que ele é fraco, que ele não fixa, né? Mas ninguém reclamou do cheiro, que não gostou, não. Ele é um cheiro bem jovial, bem gostosinho, assim. Bem fácil de agradar. Então, quero saber de vocês qual o seu biografia favorito. A Natura tem lançado perfumes muito bons. Como eu tava dizendo pra vocês, não perde em nada pra perfumes importados. Claro que a gente, né, tem pessoas que sempre querem os importados por ser uma coisa mais inacessível, mais inatingível. Eu acho que é melhor. Mas não é, não. Os perfumes nacionais estão com a qualidade muito boa. Realmente melhorando muito. Os Avon estão muito bons. Estou devendo resenha pra vocês de Avon, né? Vou resenhar também aqui. Eudora tá com lançamento novo. As marcas nacionais estão bombardeando de lançamentos. Muita coisa. A Natura, principalmente, tá trazendo muita coisa. A Boticário também, né? E eu vou resenhando aqui pra vocês conforme vai chegando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa pra mim o que você acha desse perfume. Se você achou ele muito fraco, se não fixou. E qual a sua biografia favorita, tá? Que eu quero saber. O meu Instagram, arroba caro__perfumes. Por lá a gente tagarela sempre sobre perfumes, né? Esse assunto que eu tanto amo. Muito obrigada mesmo por assistir. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra ajudar, tá? Pra ser mais um membro cheiroso. E até o próximo vídeo.